Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre 5 erros que os homens cometem em relação a cueca Gente, cueca é uma parada tão íntima, é uma parada que a gente usa todos os dias ou deveria usar E aí existem muitos caras que tem dúvidas em relação a isso e acabam cometendo vários erros Que ok, alguns são básicos, mas outros realmente são umas coisas que não são comuns todos os homens saberem Mas não tem problema, porque nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo isso Então bora lá, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Primeiro erro que eu quero falar aqui, e esse é muito frequente, é usar a mesma cueca várias vezes Coloca uma parada na tua cabeça, as cuecas elas são da seguinte forma Usou? Lavou! Não tem essa de usar mais uma vez, não tem essa de Ah, eu não suei, não tem essa de ah, vou usar do lado avesso Cara, não! O que acontece? A cueca, ela é uma roupa íntima e tem um grande acúmulo de bactérias ali Então tem o nosso suor e assim, eu já falei pra vocês que o lugar úmido e quente Gente, isso é um mantra aqui do canal, como outros aqui Então acho que eu tenho que fazer uma lista de mantras aqui do canal E esse é um desses, que lugar úmido e quente é um lugar perfeito pra fungos e bactérias E aí um lugar úmido, quente e sujo, a bactéria tá tipo, vem em mim que eu tô facinho Então, cara, tu precisa trocar a sua cueca Porque, assim, a nossa região íntima ali, por conta, né, a virilha, da perna, do atrito Então é um lugar que fica úmido, do suor, e ele fica quente E aí, o que que... Ah, tá, beleza, Tiago, mas o que que é fungo e bactéria na cueca e nas partes íntimas? Isso é mau cheiro, coceira, isso é micose Por isso que tu vê, tem muito cara por aí que fica se coçando e tal Gente, isso não é normal não, tá? Só pra te dar um spoiler aí Não é normal um homem andar se coçando pela rua Claro que às vezes acontece, né, às vezes tá numa posição ali, você vai só dar uma ajeitada e tal Isso acontece, dependendo também se o cara raspou, né, dependendo se ele fez uma depilação Pode ser que fique coçando, ok Mas, se você também fizer escolher o método de depilação correto, usar os produtos certos Esse tipo de coceira também não vai acontecer com tanta frequência quanto a gente vê aí pela rua Então, não usa a mesma cueca vários dias seguidos Você usou, lavou, simples assim Segundo erro muito frequente é não saber escolher o tecido da sua cueca Cara, sério, eu não consigo entender porque que hoje ainda existem as cuecas com tecido sintético Num tempo atrás, beleza, tudo bem, não tinha tecnologia, não tinha tanta informação Mas hoje em dia, a gente já sabe que o tecido sintético é um dos piores tecidos pra gente fazer roupa íntima As nossas partes íntimas, como eu falei, por conta do atrito, ela sua, né Então, tem essa umidade E o tecido sintético, ele não deixa a pele respirar Então, a gente causa meio que um efeito estufa E a gente faz o que? A gente pega as bactérias e coloca todas elas lá o que? No efeito estufa Cara, vai dar ruim Gente, eu não sei se vocês já pegaram micose na virilha Eu uma vez peguei na praia Foi coisa de areia de praia, então já aconteceu isso comigo Foi na parte... não foi na virilha Foi em cima ali, sabe? Ali onde tem os pelos pubianos Só que na época eu era criança, não tinha nem pelos pubianos ali Peguei essa micose na praia e era muito desconfortável Na época, provavelmente, aconteceu isso por causa da sunga, né? Ficava de sunga direto na praia, não trocava, que é um problema também Evita ficar o dia inteiro... assim, uma coisa é você ficar um dia inteiro com a sunga molhada Outra coisa é você passar vários dias seguidos tendo essa rotina Vai dar ruim, então evita esse tipo de coisa E agora, deixa eu voltar aqui no lance dos tecidos das cuecas O pior tecido é o tecido sintético Corre dele, evita Os melhores tecidos pra cueca são De algodão, microfibra e as cuecas de modal Na hora de você comprar a tua cueca, se você for comprar num site online, olha na descrição Se você for comprar numa loja física, olha na embalagem Tem que ter ali, ou na embalagem ou na própria cueca, uma etiqueta de composição Que a gente fala, que ali você vai ver quais são os tipos de tecidos usados pra fazer aquela cueca As vezes, geralmente, cueca tem modal com elastano ou algodão com elastano Raramente você vai ver tipo um 100% modal, 100% microfibra, 100% algodão Não, tá tudo certo A maior porcentagem tem que ser de um desses três tecidos que eu falei aqui Terceiro erro muito comum que os homens cometem em relação à cueca É só ter um modelo de cueca pra tudo Cara, assim como existe roupa pra sair, roupa pro dia a dia, roupa pra treinar Também existem cuecas pra situações específicas E um exemplo pra vocês entenderem, na prática quase que eu vou falar aqui pra vocês com exemplos São as cuecas performances da Insider Ela é uma cueca pra você praticar exercícios físicos Academia, corrida, crossfit, pedalada Seja lá qual for o exercício que você for fazer Essa cueca performance da Insider, ela é específica pra isso Sabe por quê? Ela tem uma dupla camada de tecido na parte traseira Que ajuda na absorção do suor E ela também tem um tecido resistente a movimentos bruscos E isso acaba evitando assadura ali no meio das suas pernas e na virilha Gente, esses são os dois grandes vilões da galera que pratica exercício O primeiro é a questão da assadura A galera que tem a coxa mais grossa tem esse problema Eu já contei pra vocês aqui em outros vídeos Que quando eu tô acima do peso, a minha coxa fica muito grossa Assim, eu sou um pouco junteiro Então fica roçando uma perna ali na outra É assim, eu nunca fui de ter muitos problemas de assadura Mas já aconteceu de dar uma esfolada É que acaba sendo a assadura Esse é um problema muito grande Que se você tiver usando a cueca certa Isso não vai acontecer E um outro vilão que poucos caras percebem isso Eu percebo, me conta aí se você percebe Que é aquela galera que às vezes tá treinando na academia Tá muito suado e aí sai carimbando Tudo onde senta, né? O cara senta, levanta, tá a marca ali Aquela listra assim do meio da bunda dele Que ficou na cadeira, no banco E assim, eu acho isso muito desconfortável Cara, vou fazer um parênteses aqui Esse vídeo tá cheio de parênteses, né? Mas vamos mais um aqui Ontem eu estava na academia E aí chegou um cidadão pedindo pra revezar Eu não tenho problema nenhum em revezar na academia O cara sentou, fez o exercício Na hora que ele levantou o banco Gente, tava aquela listra assim Aquele rastro assim De suor da bunda dele Aí ele levantou e olhou pra mim com uma cara de tipo Vai lá, é sua vez Aí eu olhei assim pro suor Eu falei, cara, não é possível Que ele não reparou Que ele deixou esse lastro de suor aqui no banco Óbvio que eu não vou sentar em cima disso E aí eu olhei pra ele Tipo, não falei nada Eu fui lá, peguei um papel Espirrei álcool Limpei E fui fazer o exercício E aí você pode estar vendo esse vídeo e falar assim Ai, Thiago, deixa de frescura Porque vai ficar de bobeirinha com suor de alguém na academia E aí eu vou te dizer o seguinte A galera que me segue lá no Instagram tá ligada Porque eu acho que eu não cheguei a falar isso aqui no YouTube Eu peguei uma micose na perna Uma pereba sinistra Por conta disso de academia Eram aqueles aparentes assim De abrir e fechar a perna Eu fui revezar com um cidadão Fui até lá em São Paulo Beleza, tava suado E eu falei, ah, pô, palhaçada isso Porque eu achava palhaçada Revezei, não sei o que Gente, passaram uns dois dias Apareceu uma pereba na minha perna Eu tratei ela Até usei uma pomada Vou até deixar o nome da pomada aqui na tela pra você Caso você tenha pegado algum tipo de micose aí de academia Assim, ela não coçava Mas ela ficou muito feia, vermelha E aí eu fui na dermatologista Na doutora Mariana lá E aí mostrei Aí ela falou, Thiago Isso aí foi uma micose que tu pegou E aí ela me passou a pomada Dois, três dias usando a pomada melhorou Mas enfim Eu não vou ficar sentando em rastro de suor de bunda de ninguém Então, se você for revezar com alguém Você é uma pessoa que sua muito Cara, se você for revezar algum aparelho com alguém na academia Tenha noção de ou você tá com uma toalha ali pra você limpar o teu suor Ou de você acabou, pegou o papel e limpou pra outra pessoa usar Porque, cara, não faz sentido você achar que é bobeira A outra pessoa ter que sentar no teu suor ali Tenha noção e limpa o aparelho Fechando esse parênteses aqui em forma de desabafo Bora voltar a falar dos modelos das cuecas que eu tava falando aqui Um modelo de cueca que muitos caras gostam de usar Mas tem o problema de ficar enrolando na coxa É a cueca boxer Isso acontece muito também pra quem tem a perna grossa Ou é junteiro Isso já acontece comigo às vezes, né? Da cueca ficar enrolando na coxa E é muito desconfortável a gente, né? Ter que ficar andando, tentando desenrolar a cueca Até a hora que a gente enche o saco e fala Deixa essa porcaria empolada Mas isso é uma coisa que não acontece com as cuecas da Insider Tanto a performance, que é pra usar pra praticar esporte Quanto a comfort, que é a cueca boxer do dia a dia Porque o tecido deles tem uma tecnologia que não deixa a cueca embolar E as duas são feitas com tecido modal E, gente, não sei se vocês já usaram alguma cueca com esse tecido E, assim, pelo menos as da Insider A sensação é que você não tá usando nada Claro que você se sente seguro, né? E aí, a cueca da Insider com esse tecido modal Na verdade, todas são com esse tecido modal Elas dão essa segurança, mas elas dão um conforto tão grande Que a sensação é que parece que a gente não tá usando cueca nenhuma E, além disso, os tecidos das cuecas da Insider Elas são antibacterianos e anti-odor E aí eu vou fazer o seguinte Vou deixar o link das cuecas da Insider aqui na descrição do vídeo Vá lá dar uma olhada que você vai ver que tem essa comfort, que é pro dia a dia Performance, que é pra praticar exercício Tem de várias cores Tem também a cueca slip, que é aquela um pouco mais curta Mais cavada aqui do lado E aí, caso você queira comprar e queira um desconto Cara, eu deixo vocês sempre na boa aqui no canal Então, tem o cupom de 15% de desconto Que é Thiago15, beleza? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo Vá lá dar uma olhada Quarto erro que muitos homens cometem com muita frequência E esse aqui já é pra quem mora sozinho, né? É o cara lavar as cuecas misturadas com outros tipos de roupa Gente, as cuecas, as roupas íntimas, elas devem ser lavadas separadas A teoria é, roupa íntima, a gente só lava com roupa íntima A gente não mistura com outras peças de roupa Isso aí, a gente vai gastar muita água, muita energia Se você, como eu, lava roupa em lavanderia, tu vai gastar muito dinheiro Porque tu vai pagar um ciclo só pra lavar roupa íntima Então, assim, acaba que fica um gasto E aí, o que eu faço é Eu lavo as cuecas, tipo, com calça Lavo as cuecas com algumas camisetas Tipo, roupa de academia Eu lavo junto, não tem problema nenhum Mas, o que você não pode fazer, em hipótese nenhuma É lavar as suas cuecas com pano de prato Com pano de chão De motivos óbvios Tu não vai lavar as tuas cuecas com pano de prato Que tu vai usar pra secar Os pratos, a panela, os talheres que tu vai comer Então, são coisas que não se misturam, né? E com pano de chão é outro extremo, cara Como é que tu vai lavar as suas cuecas Que vai ficar em contato ali com suas partes íntimas Com pano de chão Que você coloca produto de limpeza Que tu passa no chão pra limpar a sujeira Então, são coisas que não se misturam, beleza? Quinto erro é Não usar a cueca no dia a dia Gente, sério Isso aí é uma parada que é polêmico Tem os caras que, tipo Ah, não, eu não uso cueca no dia a dia mesmo, não Que eu não gosto de cueca Gosto de me sentir livre Gosto de deixar o bicho solto Gosto de deixar o passarinho voar e tal Já ouvi isso tudo Em comentário, tanto aqui nos vídeos Quanto lá no Instagram É uma opção que você pode fazer Mas é o que eu costumo dizer aqui no canal Você não tem o controle Daquilo que as pessoas vão pensar A respeito de você Do que elas vão te julgar E aí você pode falar Ah, mas eu tô nem aí pro julgamento dos outros Será que você não tá nem aí pro julgamento dos outros mesmo? Por quê? O julgamento dos outros É o julgamento que pode, de repente Não te dar aquela vaga de emprego De repente não te indicar Pra uma determinada situação de emprego Ou vida pessoal Ou, de repente, você não conseguir ter aquele relacionamento Ou seja ele de amizade Ou relacionamento mesmo amoroso com alguém Por conta do julgamento que a pessoa tá fazendo em relação a você Então, para pra pensar e ver se você realmente não liga pra esse julgamento Gente, o cara que não usa cueca Se ele tá com uma calça de moletom Vai marcar, vai ficar ali balançando Vai ficar uma situação, de repente, um pouco constrangedora Para as pessoas que estão à tua volta De repente você tá num ambiente que tem outras mulheres Ou que tem alguns caras mais conservadores E aí você tá com aquilo ali balançando Não vai passar uma imagem legal pra você Não vai passar o cara Ah, o cara é viril Não, vai passar de um cara sem noção Que tipo, cara Por que que ele não tá usando uma cueca? Por que que ele está aqui na academia Com essa parada balançando aí, gente? Ele não sabe que existe uma cueca Então, cabe a você julgar Se você, de fato, não se importa com esse julgamento E você parar e racionalizar Até onde esses julgamentos das pessoas em relação à sua imagem Podem afetar a tua vida financeira Sentimental, emocional Porque isso tudo tá envolvido aí Fora que, se com cueca Mesmo as cuecas com tecidos finos Que não tem aquela dupla camada Que eu falei aqui na parte traseira Tu vai carimbando as paradas Que tu vai sentando quando tu vai suado Tu imagina isso sem cueca Imagina o odor que aquilo vai deixando também Beleza? Então, para pra pensar de uma maneira mais racional De uma maneira mais madura E aí, não usar cueca no dia a dia É um erro muito grande Você não usar cueca pra dormir e tal Isso não tem problema nenhum Já falei sobre isso aqui no canal Aliás, tem um vídeo Uma playlist aqui no canal Que eu respondo várias perguntas Que são tabus por lá Vou deixar o link desse vídeo Aqui no card Vá lá dar uma olhada Me conta aqui nos comentários Se você já teve algum tipo de problema Por não usar cueca no dia a dia Ou se você não usa O porquê que você não usa Pode ser que tenha algum motivo Diferente desses que eu citei aqui Porque são os que eu já ouvi Mas pode ser que você tenha uma justificativa diferente Me conta aqui nos comentários Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Julgamento Que eu vou saber que você assistiu até o final Entendeu essa questão do julgamento O quanto isso pode impactar na nossa vida Beleza? Não esquece Link das cuecas da Insider Cupom de 15% de desconto Aqui na descrição do vídeo E é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! Eir E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.